O Atlético é 10 pontos, segundo o Jarajá do 6, terceiro o Goiás é 14, quarto o Goiás 13, quinto o Aparecidense 10, sexto o Grêmio com 10, sétimo o Iporá com 10. Não entrava a colocação, fechando a faixa de classificação, o Anápolis com 10 pontos. O Vila nesse momento estaria fora, o Vila não está se classificando para o Matamata. Nono colocado com 9 pontos, o Crack é 10 com 9 e na zona do rebaixamento, o Goiânia 10 com 1º com 7 e a Napolina na 10ª segunda colocação. Com apenas 5 pontos. 7 e 20 agora, 7 e 20 em Goiânia. Germié Serpao, por tudo que está acontecendo no Goiás, time mal, parece que mal treinado, mal gerido, não se apresenta bem, não consegue convencer. A era Ney Franco, tem os dias contados, quarta-feira talvez seja a última oportunidade do Ney Franco à frente do Goiás. Se o Goiás não vencer, não se classificar, se acredita na demissão do técnico Esmeraldino? Acredito. Acho que se o Goiás não passar pelo Santo André, a diretoria do Goiás vai colocar fim a essa passagem do Ney Franco pelo Goiás. Em 2020, do Ney Franco e do Goiás, em 2020, deixa muito a vida fechada. A equipe do Ney Franco, ela tem os mesmos defeitos do time do ano passado, tem as mesmas defeitos. Todo mundo fala, a verdade tinha o Michael que se celebrava, era verdade, mas não era só isso. O Esco, em alguns momentos, foi competitivo, taticamente também. E agora eu vejo um Goiás que não, e isso, eu acho que faz muita conta do Pedro. É um Goiás que ele não vê o que os outros pedem pela hora, sabe? Isso eu acho uma lei terrível para qualquer treinador. Por exemplo, você está com um homem a mais, como o Goiás jogou um tempo inteiro com um homem a mais.